Já esse é um minuto, só um minuto. Sofia, Sofia, não bota a mãozinha no olho, não. Aqui, bota um álcool aqui. Não, não bota, não. Toma. Você tem álcool aí? Oi, oi. Pessoal de casa que quiser falar comigo, fala um pouquinho mais alto, tá? Oi? Tá muito barulho aí. Ah, é? O pessoal tá pegando o livro ainda. Bom, crianças, olha só, agora todo mundo bem quietinho. Hello, todo mundo agora bem quietinho, enquanto a teacher abre o livro aqui. Só um minutinho, já estamos abrindo o livro. Bom, quem esqueceu o livro, não tem problema, vai acompanhar hoje, tá bom? Acontece. Já baixei isso aqui, deixa eu ver. Oi? Pode. Pedi pra sua mãe? Não quis fazer na escola? Não quis fazer com a gente? Oi, tia. Oi, tia. Hello. Ah, tá, entendi. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello. É a minha. Hello, hello. Good afternoon. Oi, tia. Ah. Rapidinho. Olá. Olá. Tá demorando, gente, pra abrir o livro? Tá vendo? Já botei até pra você. Agora foi. Tia, é você. Você tá travando pra mim. Tô travando? Tô travando pra todo mundo, gente? Não. Tia, pra mim não. Pra mim não. Não, tia, pra mim. Você tá normal. Ah, tá. Gente, quando a gente trava pra uma pessoa só, tem que entrar. Acho que o ideal é vocês entrarem, saírem, melhor dizendo, e entrarem de novo, né? Bom, pessoal, agora... Eu vou entrar e sair pra ver se melhora, tá? Isso. Ótimo. Vamos abrir. Agora, ó, é todo mundo de boquinha fechada, por favor. Ok. Vamos abrir os livros de vocês na página... Gente, só confiram comigo se a página 23 de vocês tá feita. Que aqui a teacher já fez. Já fez. 23, ok? Ótimo. Excelente. Vamos, então, para a página 24. Oi. Gente, olha só. Tem que falar um de cada vez. Se falar todo mundo ao mesmo tempo, eu não consigo ajudar ninguém. Um de cada vez, por favor. Você faltou na aula? Oi. Fala, fala. Na aula, eu faltei. Oi? Eu faltei porque eu estava um dia... Ah, olha, quem faltou a aula passada vai ter que pegar a aula lá na gravação, tá? Essa página já está pronta. Bom, gente. Agora, silêncio. Vamos lá. Página 24. Oi, tia. Eu não tenho a página 36? Você não vai corrigir, não? Qual? 36? Eu sei. Eu sei. Não, a tia pediu para fazer para hoje. Mas eu vou corrigir daqui a pouquinho, tá? Tá, tá. Calma. Eu não vou corrigir agora o dever de casa. Primeiro eu vou começar explicando a matéria de hoje. Depois eu volto. É que eu posso falar uma coisa? Rapidinho. Muito rápido, porque a gente está perdendo muito tempo já, gente. É que a minha avó, quando todas as minhas avóis tomarem a vacina, eu vou voltar nos meus presenciais. Tá, tá bom. Agora, todo mundo gatinho, vamos lá. Obrigada. Agora você melhorou para mim. Ok, que ótimo. Agora, todo mundo aí, podem fechar os microfones. É, com a página... Só quem precisar muito falar com a tia, a tia está na página 24, page 24. Vamos colocar a data de hoje. Gente, em que mês nós estamos? Abril. Como nós escrevemos abril em inglês? Abril. Qual é a data? Dia. 14. 14. Do lado do 14, vamos colocar quais letrinhas? Quem lembra? CH. Ano 2021. Ok, gente. Olha que página legal. Aqui, gente. Vamos prestar atenção. Eu vou até diminuir um pouquinho para ver se eu consigo pegar, conseguir pegar, eu acho que, todo o vocabulário. Só faltou uma parte. Para subir um pouquinho para cortar a data, por favor. Tá bom, Paola. Se segura um pouquinho aí, meu amor. É. Dá, dá sim. Dá para segurar sim. Bom, gente. Nesta página super colorida. E nós vamos aprender hoje um vocabulário que eu acho que vocês vão gostar muito. Como nessa lição nós estamos estudando sobre aniversário, o título da lição é Happy Birthday. Feliz aniversário. Você viu o livro não, amor? Já abriu? Aê, muito bom. Aí, nós vamos aprender, obviamente, o vocabulário referente a aniversário. Tem muitas coisas para a gente aprender hoje, muitas coisas legais. Deixa eu tentar botar para cá. Eu queria subir só um pouquinho para poder aparecer a caixa de presente que está aqui embaixo. Mas depois eu desço. Não tem problema nenhum, não. Gente, olha que festinha legal. Sobre a mesa e nas laterais, nós temos coisinhas de comer e beber, comuns em festinhas de aniversário e tem até decoração, tá? Vamos começar repetindo os nomes depois da teacher? Sim. Atenção. Todo mundo repetindo os nomes depois da teacher. Vamos lá. Baluns. Obrigada. Balun. Balun. Apanha certinha. Balun. 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 Chapéuzinho da menina. Birthday hat. Birthday hat. qualidade. OK. Vamos passar agora para a mesa das comidinhas e bebedinhas. Nesse cantinho aqui, temos um pratinho cheio de sanduais. 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 Olha aqui também. Pop-corner. 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 Do ladinho, temos um pratinho cheio de antes e no outro złoto bat. suíte. Suíte. Aí, do ladinho, nós temos um pratinho com hot dogs. Seguindo as comidinhas, temos um pratinho também com hambúrguer. 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 Nós temos alguns lollipops. Lollipops. Gente, pra beber nessa jarra, nós temos juice. E nessa garrafa, nós temos soft drink. Soft drink. E no meio da mesa, o mais esperado de todos, que é o... Um minuto, Paola. Que é o birthday cake. Birthday cake. No meio do bolo, a gente não pode esquecer da vela, né? Que é a candle. 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 Aí, gente, em alguns aniversários, a nossa mãe faz uma caixinha pra botar os presentes. E aqui dentro, obviamente, estão eles, que são os presents. 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 Vamos repetir todo o vocabulário de hoje. Vamos repetir todo o vocabulário de hoje. Lá de cima, desde a decoração. Balloons. 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 Birthday hat. Birthday hat. Passando pra mesa das comidinhas e bebidinhas. Aqui nós temos sandwich. 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 Aqui nós temos popcorn. Popcorn. Aqui embaixo nós temos sweets. Sweets. Do ladinho nós temos hot dogs. Hot dogs. Nessa mesinha nós temos hamburgers. Hamburgers. E nesse cantinho os lollipops. Os lollipops. Para beber nós temos juicer. Juicer. E também temos soft drink. Soft drink. Soft drink. Todos os nossos presentes vão ficar dentro dessa caixa. E os presentes são os presents. Presents. Agora, eu quero perguntar a vocês. As fotos, eu acho, que estão bem claras, mas eu quero ver se vocês realmente entenderam a tradução de cada palavrinha. Gente, os baloons, obviamente, são o quê? Balões. Balões. E o birthday hat? Chapa de aniversário. Chapa de aniversário. Vamos agora às comidinhas e bebidinhas. Os sanduíches. 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 Popcorners. Pipoca. Pipoca. Os suítes. Docinhos. 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 Pot dogs. Cachorro de canto. Cachorro de canto. Hamburgers. Hamburgueres. Hamburgueres. Lollipops. Pirulitos. Pirulitos. As bebidinhas. Juice. Suco. Suco. Soft drink. O que a gente mais espera que é o birthday cake. Bolo de aniversário. No meio do bolo, nós temos a candle, que é a... Alguém conseguiu identificar quantos anos essa menina está fazendo? oito anos. Oito anos. Quando as pessoas levam alguma coisa para a gente, elas levam o quê? Presence. Presente. Amor? Presente. A festinha está animada, hein? Tem uma galera dançando. Eu acho que já é a hora do parabéns. Mas vamos lá. Faz mais 25. Todo mundo com lápis na mão. Bem atento. Vamos lá. Gariça, good dia. Vamos fazer juntos agora. Tia, garo, saúde. É? Deixa eu ver. Acho que chegou alguém aqui. Gariça, good dia. Ok. Vamos lá. Vamos pegar o lápis e vamos fazer o número dois. Ok? Número dois. Observe and circle the word. Observe e circule a palavra. O que vocês vão fazer aqui? Tem três coisas típicas de festinhas de aniversário que nós acabamos de aprender o nome das três coisas que estão aqui. Esses nomes estão aqui no meio desse monte de letras embaralhadas. Nessa letra A, o que é isso, gente? Chapéu de aniversário. Chapéu de aniversário. Chapéu de aniversário. Birthday hat. Birthday hat. Vamos usar a palavra birthday hat aqui? Quem já achou? Eu já achei. Eu já achei. Quem já achou é só... Opa! Quem achou vai circular. Ah lá, ó. Vou fazer só a primeira, hein? Ah, peraí que toda vez eu faço isso. Mas calma aí que agora eu vou acertar. Acho... Aqui, gente, olha. Olha só a falta... Birthday... A falta de coordenação motora. Mas deu pra poder entender até onde foi, ó. Birthday hat. Birthday hat. Ok? Agora, gente, alguém achou a resposta da letra B? Eu achei. Eu achei. Eu também achei. Cadê, gente? Cadê o hot dog? Aqui. Do lado do Benk. Olha lá, o hot dog. Tá sem o quê? O quê? É a primeira palavra. É a primeira palavra. Ah! A letra C é a primeira palavra ali. A primeira. É uma... É Kendall. É ela. Kendall. Ok, Clé. Número 2, ok? Vamos, então, para o número 3. Write the missing letters. Essa aqui eu não vou dar mole pra vocês, não. Vai até a letra H, até a letter H, com todo o vocabulário que a gente acabou de aprender agora. Tem que botar as letrinhas que estão faltando pra formar as palavras. Tá? Vou fazer a chamada enquanto isso. Vou deixar pensar um pouquinho. Queimar a cabeça. Quem conseguiu, gente, como vocês próprios dizem, não dá spoiler, não, tá? Não é assim que vocês falam? Não dá spoiler? Não vale, hein? É pra tentar fazer. Não vale fazer o que vocês falam aí, que é esse negócio de dar spoiler. Não vale isso. Vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá? 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 Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, turma da Tia Mila. Vamos pensar, vamos pensar, vamos colocar as letrinhas que estão faltando pra poder formar as palavras. Vamos pensar com carinho. Chamada, gente. Vamos lá, gente. Beatriz Soares. Me ajudem, por favor, que eu tô com a folha do exercício aberta. Tia, Beatriz tá aqui. Ok. Bernardo Menezes, muito obrigada. Bernardo Menezes. Eu tô com a gente. Ok. Milane. Bernardo Menezes. Hã? Ah, céu da escola. Ah, é, gente. Eu acho que a Tia Beth me avisou e eu esqueci de tirar o nome daqui. Obrigada. Caio Henrique. Caio, tá aí, gente? Não. Não. Tá, ok. Caroline. Presente. Espera ela me responder. Oi, Carol. Diana. Vamos lá. Ela não tá aqui, não. Não tá aí, não? Davi Marins. Presente. Diana. Saltou. É, Giovana de Oliveira. Presente. Ia. Só um minutinho, gente. Não me percam na chamada. Só um minutinho. Giovana Ferreira. Falta. Giovana Ferreira. Chegou ainda não. Falta. Agora, Giovana Araújo. Presente. Ela tá presente. Ela tá presente. Ela tá presente. Giovana Bittencourt. Falta. Não, tá aqui na sala com a gente hoje. Guilherme da Silva. Gustavo Goulart. Igor Leonardo. Isabel. Presente. Isabela, 16, presente. 17. Júlia. Ela tá presente. Ok. Juliana. Ela tá presente também. Laura. Laura. Laura tá aqui na sala. Manuela. Manuela. Saltou. Saltou. Obrigada. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Maria Eduarda tá aqui. Agora, Mayara. Presente. Natália. Presente. Nicolas. Presente. Nicole Bastos. Eu. Paola. Raíssa de Moura. Raíssa da Silva. Presunto. Ah, gente. Mole. Samuel. Presente. Sofia Antunes. Sofia Soares. Presente. Yasmin. Yasmin da Silva. Desculpa. Sempre esqueço. Yasmin da Silva. Presente. Yasmin de Oliveira. Presente. Ok, gente. Ih, terminou junto com a chamada? Que legal. Agora vamos fazer a correção desse deverzinho daí. Vamos lá. Ok, gente. Vamos lá. Gente, nessa letra A aqui, pelo que vocês aprenderam hoje, vocês acham que tá faltando o que aqui? Que palavra é essa, melhor dizendo? É A, S, S, A, W, e aqui tá faltando o A. E T. Ah, que palavra é essa, então? Suíte. O que que é mesmo, suíte? São os docinhos da festa. Docinhos. Na letra B, gente. São os docinhos da festa. Peraí, calma, 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 gente. A. E aqui? A. São os balões. L. Outro L? É o outro L. E aqui? O. M. E aqui? E aqui? M. L. Opa, surgiu a palavra balum. O que que é o balum na festa? É o balão. É o balão. É o coração. Balões. São os balões. Só a letra C. Calma, gente. O P. O. P. O. C. O. E aqui? P. 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 N. Popcorn. Gente, o que que é a popcorn? Pipoca. Pipoca. Let us see. O que que tá faltando aqui? O. 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 E aqui? O. E o I. E o outro lá? O P. P. O. P. O. O. P. 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 Gente, o que que é o lollipop? É o perigo. Agora, na letra I. Letra E. O que que tá faltando aqui? Calma, gente. Pode ser mais baixinho. A. Calma aí, gente. A. É o A. Vai atrapalhar aqui. É o lado do lado. A. E. N. E aqui? E. 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 W. M. E. E aqui? I. E. P. Olha, só um minutinho, pessoal da sala. Só um minutinho. I. E. Obrigada. Show de bola. Só um minutinho Alguém de casa falou Y Tem Y não, tá, meus amores? O que é o sanduíche na festinha? Hambúrguer não É o sanduíche É o sanduíche Apesar do hambúrguer também ser um tipo de sanduíche Mas é um tipo de sanduíche específico Aqui pode ser Esse sanduíche pode ser misto quente Pode ser um pãozinho com patezinho Né? Ok, gente, na letra F O que que tá faltando aqui, hein? E, H E, H H, M E aqui M, D, H B E aqui G E aqui E E aqui A Hambúrguer Que é o Ombúrguer Agora, gente Letra G O que que tá faltando na letra G? F F E aqui E aqui C E aqui O que que é o Sê, quem? E aqui O que é o Sê, quem? O que é que tá faltando na letra G? E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E agora, gente, o que está faltando aqui? A, R, T, R, T, E, 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 T. Opa, 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 já formamos a palavra birthday e agora aqui. e finalmente chegamos no momento mais esperado o que que é o birthday cake é o bolo do aniversário tem gente que dispensa o bolo mas vamos lá eu amo bom vamos abrir a página ao livro na página 26 coloquem a data de hoje bom agora a gente não vai fazer todo mundo vai fazer muito silêncio que a filha vai ficar uma coisa muito legal para vocês olha só quando nós queremos perguntar a idade de alguém nós fazemos esta pergunta aqui ó how old are you vamos repetir how old are you mais uma vez essa pergunta aqui significa quantos anos você tem quantos anos você tem aí gente tem alguém respondendo aqui ó i'm in years old a pessoa tá falando eu tenho oito anos de idade essa palavra aqui essas palavras aqui ó years old significa anos de idade aí aqui no lugar do número 8 cada um põe sua própria idade né deixa eu perguntar aqui deixa eu ver gustavo 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 how old are you gustavo 11 aí eleva 11 always old about how old are you paola professora bota C, fala assim I'm 9 years old a Paola is 9 years old ok, gente, agora olha aqui oi aqui na 5 tá perguntando mas calma que a tia não chegou lá ainda não, calma, olha ansiedade, a tia não chegou lá, calma aí tá, na letra B tem quantas candles aqui em cima do birthday cake 1, 2, 3 4, 5 a pessoa que tá fazendo aniversário tá fazendo quanto e tem quantos anos? 5 5 1, 1, 5 1, 5, 5 vamos repetir I'm I'm aí bota a idade e no final years old years old isso aí gente, agora cada um fazendo o seu, ó número 5 calma, é olha só answer about you then draw responda sobre você e então desenhe how old are you? ó, aqui eu vou ver 10 anos é ai se pintar rápido eu deixo ó, vamos lá quem que tá perguntando aí? how old are you? quantos anos? pode ser cada um aqui vai botar a sua própria idade e desenhar aqui em cima do bolo a quantidade de velhinhas que tem de idade se eu vou botar a minha idade aqui eu vou ficar até amanhã desenhando vela não quero nem brinco não tem que desenhar várias velhinhas ah, tá Paola vai, vai Paola perguntou aqui em cima do bolo dela ao invés de botar várias velhinhas ela quer botar uma vela só representando o bolo oi pode falar oi tia é terminar de peraí, peraí gente fala ó tia é quando terminar de fazer a vela pode pintar o bolo? então, o pessoal aqui pediu pra pintar o bolo eu vou dar dois minutos pra pintarem o bolo já tô marcando o relógio tá bom vamos lá artista pinta, pinta aí então gente, quem tá contando pinta o seu vamos lá olha só quem quiser caprichar mais não é melhor pintar em casa não? quem quiser fazer com mais tá bom porque quando der os dez minutos quem não tiver terminado não, não conta não conta não quem não tiver terminado de pintar em dois minutos vai terminar de pintar em casa, tá? oi 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 pode fazer uma uma tipo de nove anos? pode o que? fazer uma vela de nove anos pode, foi isso que eu falei Paola que quer fazer a idade dela representando uma vela só oi 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 quem tá perguntando isso? quem perguntou? eu levanta a mão gente é óbvio que já falaram que não quem não quiser ó o objetivo quando o livro mostra pra vocês olha só quando o livro mostra pra vocês esses desenhos em preto e branco é pra que vocês pintem usem as canetinhas de vocês tia, passar uma coisa? pode é eu vou fazer depois da aula tá bom? é então até porque o tempo já tá acabando os dois minutos que eu dei tão passando ó vocês tão falando demais e não tão fazendo a ver ô tia eu já acabei posso mostrar o meu? pode calma aí que eu vou sair daqui pra poder ver tá de drocó olha gente o livro é de vocês né quem quer mostrar? sabe que canetinha mancha né Juliana fez a vela ô Juliana que vela maneira gostei olha lá a vela de Juliana gente bota aí Ju de novo a galera tá vendo bota Ju fazer vela tia bota Ju de novo a vela que você não é o nome dela é Carol ih desculpa vai Carol bota aí a Carol fez a vela dela é um nove é um nine eu não sei fazer uma vela olha lá olha aquele bolo olha aquele bolo todo rosa de morão e com chocolate que delícia oi oi tia ainda baixou ainda baixou tia tô vendo Nicole fofinho ele tô vendo e ela tem uma vela também é nine essa aí é nove gente quem não sabe quem não sabe quem não sabe quem não sabe fazer vela com a propriedade vai fazer igual o dever pediu gente o dever pediu pra fazer várias velas igual aqui em cima olha não sei copiar olha é só copiar olha tem copia dos bolos aí de cima bom acabou o tempo de vocês página 27 quem não terminou vai terminar de pintar em casa com o maior carinho agora nós vamos completar completar os diálogos vamos lá vamos completar os diálogos agora não nós vamos completar os diálogos com as palavras que nós aprendemos gente olha só a letra A vou dar só um exemplo da letra A que Paola tá aqui nervosa pra falar na letra A gente a Vitória que é essa menininha aqui de camisa a morena né de camisa listradinha de vermelho e branca não ela é a Vitória tá a Vitória tá chegando na festa da Maria a Maria que é aniversariante olha a Maria com chapéuzinho de aniversário então a Vitória tá chegando e tá com presente entregando pra Maria e a Vitória tá desejando o que pra Maria em inglês tem happy happy birthday happy birthday aí ela chegou ela chegou e falou assim happy birthday Maria ela chegou e falou assim happy birthday Maria aí a Maria aqui do lado ó a o diálogo saindo da Maria ó como se a Maria estivesse falando thank you Vitória obrigada a Vitória ok agora vamos fazer as letras B, C e D rapidinho pra Tietchan corrigir espera um pouquinho ô Paola dá só um tempinho só deixa o pessoal tentar fazer é antes da antes da resposta Paola segura só um pouquinho aí subir pra você ver o exemplo vamos lá crianças bora crianças ó eu acho que vocês estão falando demais e não estão fazendo o dever só isso ó acabou o assunto eu só acho que cada um tem coisa pra fazer aí né Oi banheiro ó peraí só um minutinho peraí pessoal olha só encerrou o assunto que fofocada é essa aí sem necessidade com uma página inteira pra fazer o exercício cada um por favor fazendo seu próprio dever fala ah me dá então a próxima pra você você tava falando aqui do meu lado eu não tava conseguindo te entender por causa da fofoca quem continua falando aí só tô observando quem tá falando demais e tá trabalhando de menos bom vamos fazer a correção gente vamos observar essa letra B oi você nem falou que eu tava com o áudio ligado não entendi fala você nem falou que eu tava com o áudio ligado ah tá olha na letra B vamos observar a imagem tá o Ben tá aqui né o Ben é que tá fazendo aniversário né e a menininha a amiga dele tá perguntando o que pra ele how old qual a sua visão que você tá fazendo hoje Ben how old are you today aí o Ben tá falando I'm turning estou fazendo quem contou as velas aí nine 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 ok class a preguiça né já basta no bolo né vamos escrever aqui let us see gente ó a moça maior deve ser a mãe da aniversariante né tá perguntando o que pra Jéssica how about some hot dogs que tal alguns alguns cachorros quentes Jéssica hot hot dogs aí a Jéssica falou o que yes I love hot dogs sim eu amo cachorros quentes e por último gente o senhorzinho que é o vovô ele tá oferecendo as duas bebidas que tem no aniversário pras crianças ó então a primeira ele já falou juicy or isso aí juicy or soft drink suco ou refrigerante crianças aí as crianças ó saudáveis hein eles quiseram o que suco 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 please suco por favor bora lá página 28 vamos lá página 28 agora voltando o silêncio absoluto vocês vão repetir depois da teacher os meses do ano olha lá todo mundo repetindo depois da teacher vamos lá january january eu disse ó eu disse depois de mim não é antes de mim nem junto comigo mais uma vez january 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 juli 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 gente, vamos manter a atenção aqui na repetição, por favor não é pra ninguém falar os meses que fazem aniversário agora não, gente ó, número oito número oito find and circle the month encontre e circule quem mesmo, ois meses vamos lá gente, a primeira linha tem algum mês tem, março março na segunda linha tem algum mês é, outubro na segunda linha tem outro calma aí vamos chamei assim, linha por linha na, oi? tem zember lá embaixo é, vamos ver linha por linha na terceira linha tem alguma? na horizontal horizontal é deitado horizontal é deitado na quarta linha tem alguma? qual? tem april april na próxima linha na horizontal tem mais alguma? não na próxima linha na horizontal também não na próxima linha na horizontal janeiro tem janeiro janeiro agora embaixo de janeiro na horizontal tem alguma coisa? tem tem? na horizontal horizontal é deitado ah tá não na última linha na horizontal tem algum mês? dezembro tem dezembro agora vamos ver na vertical vertical é em pé calma na vertical calma aí calma aí na vertical gente tem o primeiro aqui olha vertical é em pé ó setembro vertical é em pé na segunda linha vertical tem algum? olha o maio aqui ó meio maio na vertical em pézinho do lado do maio na vertical tem alguma? não depois na próxima tem alguma na vertical? tem 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 junho junho aqui ó junho do lado do junho na vertical que é em pé tem alguma? não do outro lado tem alguma? também não na próxima fileira tem alguma? qual? ah é julho não aqui gente february antes ó é é february do lado de february de fevereiro tem alguma? agosto agosto não não tem agosto ainda não julho julho aqui do ladinho ó july do lado de july tem alguma? novembro 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 e na última linha na vertical? agosto 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 ok ok agora virando a página na verdade vocês na verdade eu vou pedir pra vocês essa página nove vamos não vamos fazer hoje mas olha só todo mundo vai lá agora na amiguinha que esqueceu o livro vira pra frente por favor que você está conversando a aula toda muito obrigada você é muito gentil página 36 agora vamos fazer a correção rapidinho do dever de casa aqui que eu pedi que vocês fizessem essa página aqui pra hoje vamos corrigir ó observe observe 36 observe e circule tá olha só o que você pode ver na foto ó sanduíches tem sanduíches? sim aqui vamos circular então os sanduíches ó lá tem que circular tem balões? não não tem balões tem candles? não o que que é candle? a vela tem vela ou não tem? aqui gente as candles não dá medo pra circular tem que circular tudo que tem agora aqui deixa eu ver vamos continuar a procura 20 é 20 não 36 36 36 36 36 tem soft drink na mesa de festa? é só o que que é soft drink gente? será que os dois são? acho que esse aqui que é o soft drink agora aqui embaixo tem popcorn e tá fazendo isso gente? que bobeira hein? que bobeira que coisa feia vamos nos comportar a Nicole tem hot dog na mesa sim opa vamos nos concentrar aqui deixar de conversa conversa boba focando na aula estamos fazendo exercício muito importante ok estamos corrigindo o dever de casa tem gente tem birthday cake? sim o que que é o birthday cake mesmo? bolo de aniversário é o bolo de aniversário é olha o birthday cake aqui tem deixa eu ver mais o que aqui tem deixa eu ver tem deixa eu ver aqui voltar tem presentes tem presentes? não 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 o lollipop? sim tem hamburgers? sim opa então vamos circular na mesa os lollipops e os hamburgers circular aqui os lollipops ô tia tudo bem eu ter circulado embaixo também porque eu tinha circulado já embaixo deixou o fim tia a única coisa que não tem é não balança o tia eu fiz a gente embaixo o tia pode circular aqui embaixo também o tia tem sanduíche tia a única coisa que não tem é balança alguém fez assim pode fazer assim também hot dog hot dog britney cake lollipops lollipops soft drink a única coisa que não tem é hamburgers quem quiser circular assim também tá perfeito tá gente ótimo perfeito só pra gente terminar complete the sentences complete as frases com essas palavras aqui baluns birthday hat sweets e presents letra A letra A happy birthday Lúcia here is your parabéns Lúcia aqui está o seu o que? present present aí é o seu presente here is your present letra B the birthday party is decorated with colorful a festa de aniversário está decorada com coloridos o que? balões 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 let us see the are delicious my favorite is brigadeiro o hoje estão deliciosos o meu favorito é o brigadeiro doces hoje brigadeiro mesmo brigadeiro é um doce brasileiro letra D gente everybody's wearing todo mundo está vestindo o que? usando o que? birthday hat chapéus 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 de aniversário birthday ok gente dever de casa ok agora a Tícia vai passar o próximo dever de casa para a casa página 37 para semana que vem que é dia vai ser dia 21 do mês de 4 21 de abril A página 37 É o dever de casa de vocês Tá bom? Gente, semana que vem a gente encerra A unidade 2 E já vamos começar mais uma unidade Só que semana que vem Vocês vão A gente vai fazer uma atividade no caderno Eu vou trazer uma atividade pra vocês Pra gente começar a fazer uma revisãozinha A Tietchan vai fechar aqui O exercício do livro Página 37 Tchau, tchau Tchau, tchau Até a próxima Tchau Tchau